Hoje e amanhã vai transformar cada um de nós numa pessoa melhor, uma pessoa que é um líder de grande sonho. Sejam muito bem-vindos à primeira Convenção Nacional Belcorp. Vocês fazem boa parte dessa história de sucesso. Beijão a todos! Obrigado, obrigada, obrigada. Que recepção calorosa, maravilhosa. A gente sempre fala que está acostumado. Eu estava brincando com o nosso CEO aqui, Grande Lúcio. Falou assim, é só mais um dia de trabalho porque a gente faz palestras todo dia, mas para um público grande, lindo, maravilhoso como esse. Não, não. A gente está nervoso aqui em cima. Então, eu vou fazer uma pergunta também. Quem aqui quer realizar sonho? É bom, não é? E muitas vezes está engavetado. Por que está engavetado? Porque a gente não vê a possibilidade de realizar. No mercado tradicional, você acha que o seu chefe vai perguntar para você qual é o seu sonho? Você está lá para realizar o sonho do dono da empresa. Eu sou um questionador mesmo do mercado tradicional. Então, a gente precisa de um veículo para realizar os nossos sonhos, não é verdade? Então, gente, que esse final de semana sirva para que vocês deem valor ao que está nas nossas mãos. Transibilizem quem é essa gigante meu corpo e o que ela veio fazer no Brasil. O mercado que ela veio conquistar, todo o carinho, todo o cuidado que ela tem conosco, com nós, representantes dela, nesse campo maravilhoso, nesse mercado maravilhoso que é o nosso país. Então, vamos lá. Abram a mente e o coração de vocês. Recebam com muito carinho toda essa programação desse final de semana. Mas, sobretudo, percebam, percebam que está na mão de vocês, que sem dúvida nenhuma, esse evento será um divisor de águas. Eu tenho, eu costumo dizer, já está bom, né? Eu estou muito contente já. Melhor momento da minha vida profissional. Eu tenho certeza que o que está bom pode ficar melhor. E é isso que essa convenção vai fazer, né? Vai fazer o que já está bom, que está muito, muito melhor. Então, vamos lá. Essa convenção somos todos nós que estamos fazendo e vamos fazer esse final de semana juntos. Vamos fazer esse final de semana e o final de semana inesquecível, tá? Beijo no coração de todos. Vamos com tudo. Uhul! E agora, nosso diretor...